Vamos bater um papo sobre comprinhas em brechós. Você já adquiriu algo nessas lojas? Tem o costume de visitá-las? Acha que nesse tipo de estabelecimento não se encontra roupas de qualidade? Muita gente ainda acredita, viu, que comprar em brechós é sinônimo de levar pra casa roupas estragadas, velhas ou mal higienizadas. Mas, se você tem essa ideia, então está completamente enganado, porque, na verdade, consumir em brechós é uma das formas mais inteligentes de reusar as peças, sabia disso? É bom pro seu bolso, ótimo pro seu estilo e mais, o planeta agradece. E pensando nisso, a revista Ana Maria te convida a rever os hábitos de consumo e conferir os três principais motivos pra colocar os brechós em seu roteiro de compras e fazer bons garimpos por aí. Vamos lá! Não é segredo pra ninguém que nos brechós você encontra uma ótima oportunidade para investir seu dinheiro. Não entendeu? Calma que eu vou te explicar. É possível garimpar peças de várias marcas, inclusive de luxo, viu, com preços incríveis e super acessíveis. Reserve um dinheiro pra levar até o estabelecimento e se divirta procurando lookinhos incríveis. Com o dinheiro que você conseguiria comprar apenas uma ou duas peças no shopping, por exemplo, nos brechós você consegue mudar o visual completo e dar aquela renovada no guarda-roupa. Perfeito, né? E melhor, ao mesmo tempo em que economiza o seu dinheiro, também contribui pra preservação do planeta. E por falar em preservação do planeta, ao comprar uma peça usada ou até mesmo revender algo seu que já não é mais utilizado a certo tempo, você amplia o ciclo de vida dessa roupa. Essa atitude diminui a compra de peças novas e a produção da indústria têxtil, que pra quem não sabe, é considerada uma das mais poluentes do mundo todo. Comprar em brechó é uma forma sustentável de fazer compras e, claro, o planeta agradece e muito. Pois é, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nos brechós você encontra, sim, peças de qualidade. Isso porque os bons brechós realizam uma análise super cuidadosa dos produtos que vão ser colocados à venda. Isso contribui pra que a qualidade dos itens e a satisfação do cliente sejam garantidas. Afinal, essa é uma preocupação que o próprio estabelecimento tem que ter. Além disso, muitas pessoas têm o costume de vender peças sem nem mesmo usá-las. Conhece alguém que acaba comprando no impulso, mas quando chega em casa não curte tanto a roupa quanto na loja? Pois é, mesmo assim, geralmente os itens vendidos em brechós têm história, são únicas e super especiais. Isso é ótimo porque te dá a oportunidade de usar e abusar da criatividade ao apostar em um novo look e ainda garante exclusividade. Sem medo de encontrar alguém ali na esquina com o mesmo visual que você, né? E aí, que tal aproveitar o final de semana que está chegando pra fazer algumas comprinhas em brechós? Só tem vantagens, galera. Por hoje é só, mas continuem acompanhando que a gente volta em breve com mais novidades. Beijo pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!